Esse é o DJ Samy, o moleque é foda, DJ Fav, DJ M&M É o brabo, é o brabo, é o brabo, é o brabo Eu vou pedir por favor, pra te cavucar Vou pedir por favor, pra te cavucar Cavuca, 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 me cavucar Vou pedir por favor, pra te cavucar Cavuca, cavuca, vuma vá 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 Esse é o DJ Samy, o moleque é foda, DJ Samy, é o brabo, 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 é o brabo. Eu vou pedir por favor, pra te cavucar, vou pedir por favor, pra te cavucar, cavuca, cavuca, me provar, vou pedir por favor, pra te cavucar. Vou pedir por favor, pra te cavucar, vou pedir por favor, pra te cavucar. Eu vou pedir por favor, pra te cavucar, vou pedir por favor, pra te cavucar, cavuca, 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 me provar, vou pedir por favor, pra te cavucar. Livam por favor, pra te cavucar, cavuca, cavuca, move, pra te cavucar. Vou pedir por favor, pra te cavucar, cavuca, va, pra te cavucar,arte cavucar. A CIDADE NO BRASIL